Não para, não para, não para, não para, quando ela chega no baile, ela rebola e não para Tainara, 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 quando ela chega no baile, ela rebola e não para Quando chego no bailão, uma vez tua novinha Que desce até o chão, no som do tamborzão Dominou meu coração, dominou meu coração Tainara, 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 Tainara Quando ela chega no bailão, ela rebola e não para Não para, não para, não para, não para Quando chega no bailão, ela rebola e não para Quando chego no bailão Quando chego no bailão Quando chego no bailão Quando chego no bailão DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas